Oi gente, queria muito fazer esse vídeo pra vocês, nossa que batom rosa, mas eu demorei um pouco porque eu tava querendo viver um pouco mais pra poder compartilhar. Muitos de vocês sabem, as minhas fofoletes ou até mesmo as pessoas mais chegadas, sabem que eu já fui acima do peso, 25 quilos, bem distribuídos. E aí eu emagreci só quando eu vim pra Irlanda, já tô aqui 14 anos, e aí como eu emagreci aí é assunto pra outro vídeo, né? E aí eu entrei de cabeça na área fitness e quando eu emagreci eu queria mais, queria mais, 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 e aí como tudo na vida, sem equilíbrio, não rola. E aí na época também, uma que eu não tinha equilíbrio e eu acho que eu nem queria ter. Vocês sabem que aqui na Irlanda, a bebida é uma coisa muito presente nas nossas vidas, então quando eu vim pra cá eu não bebia, eu comecei a beber mais e mais e mais, e a área fitness e bebida, não combina. E aí, dos dois anos pra cá, eu comecei a sentir umas coisas muito estranhas, tipo acordar de madrugada perdendo sono, comecei a ficar ansiosa, irritada com umas coisas nada a ver, querer comer o mundo e beber dois mundos, tudo é, vamos beber, vamos fazer alguma coisa, vamos beber, vamos fazer nada, vamos beber, tudo era em volta da bebida. E não era a quantidade que eu bebia, e sim os hábitos que eu tinha, mas aí assunto pra outro vídeo. E aí eu percebi que eu bebia mais porque eu ficava bodeada, me irritava ficar parada, me irritava as pessoas ficavam paradas, aí eu bebia por elas também. E eu, por isso que eu malhava tanto. E aí eu falei, não, peraí, preciso de ajuda, por onde começar? Aí eu procurei uma médica, ela falou, ó, você tá estressada, você tá entrando quase em depressão. E depressão é uma coisa séria, gente, depressão é super séria. E ela falou, você já meditou? Sabe meditar? Vai precisar meditar. Quando ela falou a palavra meditar, eu falei, ferrou. Meditar me irrita e me irrita quem medita. Mas aí eu comecei a pegar várias dicas com as pessoas, comecei com psicólogo, reiki, energy healer, umas meditaçõezinhas com os hábitos, eram cinco minutos do meu dia, mas cinco minutos era muito, porque eu achava que eu ia ficar cinco minutos parada, só perder o meu tempo. Eu queria meditar, fazer uma aula de body pump, uma maratona em cima de uma bicicleta. E aí foi como gostar de algo novo, foi como começar a fazer um exercício, e você sabe que no começo é um saco, e você acostuma, e quando você vê os resultados, você quer mais, mais, mais. Este ano, eu tive que fazer uma cirurgia da hernia abdominal, de tanto peso que eu levantava antigamente, de leg, de agachamento, um monte de abdominal, um exercício tudo louco. E aí, o espaçamento, pra quem não sabe o que é a hernia abdominal, o espaçamento do abdômen, ele abre e o intestino vai pra fora. E aí você tem que fazer cirurgia, não tem outro jeito. E eu fico pensando hoje, e se eu não tivesse começado a meditar? E aí a Keryl teve que aprender essa parada. Mas a hernia foi sarando, e logo depois veio com o problema na lombar. Um dia, se sim, eu tive que ficar 100% sem me mexer, sem caminhar, sem nada, a dor era imensa. E eu me pergunto, e se eu não tivesse começado a meditar? Tudo teria sido muito pior. E aí foram os meus 10 meses de muita fisioterapia, muita consciência corporal, me reeducar novamente, introduzir aos exercícios. E aí, como eu tava com muito tempo disponível, eu fui entrando de cabeça nessa área holística. Fui perguntando pras pessoas, fui conhecendo vários cursos, e fui me apaixonando, fui entrando nesse caminho que não tem volta. E eu descobri o meu equilíbrio. Eu descobri o quanto eu não era saudável. O quanto o meu corpo precisava ser saudável, a minha mente precisava ser saudável. Que era esse ponto que eu precisava conciliar, dar a vida, o corpo, a mente e a alma. E por que me conformar com uma versão pequena, de mim, sabe que eu podia melhorar? Tudo que eu precisava era encontrar em conexão com a minha própria essência. Porque eu ajudava tantas meninas do Fofolet, mas eu não sabia me ajudar. E quando a gente investe na nossa cura, no nosso desenvolvimento, faz uma mega diferença. Quando a gente investe, mais a gente pode oferecer. Quanto mais a gente oferece, mais a gente recebe. E não só eu sabia, eu não sabia meditar, assim como eu virei praticante de várias técnicas, e virei instrutora do Teta Healing também. Então, tipo, foi um step em um ano, minha vida mudou muito e pra melhor. Então, eu só queria dividir isso, o meu ano com vocês, e mostrar como que eu comecei nessa vida holística, que é um caminho sem volta e realmente só tem a melhorar.